oi pessoal tudo bem tô aqui de volta para mostrar a coloração das minhas suculentas para vocês que eu fiz a mudança aqui no meu quintal e já já vou mostrar a panorâmica em outro vídeo para vocês como que ficou aqui a mudança mas primeiro quero mostrar como é que está a mesculentas começando por essas daqui menina do céu eu nem imaginava que a mesculenta estavam bonitas assim acredita que foi só passar aqui para trás para o lugar certo e elas ficaram lindas assim ó a entrando agora na estação de perto de inverno e elas sempre ficam assim maravilhosas né gente vocês contem e falem para mim se não é perto do inverno elas ficam maravilhosas gente ela estava lá na frente abandonada e olha isso aqui é para minha amiga jo batista para a terapia verde com jo batista vocês conhecem ela tem canal também se vocês não conhecem vai lá no canal da jo para conhecer que ela tem também lindas suculentas e olha jo batista como é que tá o arranjo de suculentas que tu mandou para mim a gente fez uma troquinha gente olha só que maravilha é esse vaso que eu não mexi porque não decorar de mexer nem vou mexer porque ela tá linda olha essa daqui que maravilha que linda não queimou nada as folhas da coisa mais linda o substrato deu certo essa daqui já tinha dado flor eu já postei no instagram tá é maravilhosa se eu achar foto eu coloco aqui mas essa aqui eu não tinha daí eu vou deixar tudo aqui e outra coisa a jo falou que essa planta é fedidinha junto acredita que ela tem um perfume um cheirinho de mel sim eu fui trazer ela lá da frente ontem para colocar aqui e assim meu deus onde é que esse cheiro pois a jo falou que era fedida mas ela tá um cheirinho deixa eu ver um cheirinho de mel olha aqui essa aqui então que a jo mandou para mim tá tudo aqui ó e olha essa daqui eu tô encantada camisa suculenta gente eu tô tão feliz a gente ficar tão feliz né porque eu tava sem poder arrumar nada essa daqui apagou o nome é buche buche acho que é o nome olha ali buche essa aqui que eu comprei da Sheila Galvani então eu comprei algumas dela né e algumas morreram não deu certo não deu tempo para me cuidar que foi aquela vermelha bem vermelha eu até já mostrei aqui no canal porque ela é bem vermelha no sol mesmo aquela morreu aí ficou essa daqui graças a deus essa daqui tá bem é deu tempo de deu cuidar dela né e essa daqui também ainda tá começando a ficar com as pontinhas a vermelhada do sol olha que linda essa daqui também tá bonita olha a cor dela tá com a coloração bonita né olha só e esse esse conjunto aqui ó de francesco francesco balde olha a cor dele gente eu nunca vi olha só tá maravilhoso por isso que eu já quis gravar agora para mostrar para vocês separado só e suculentas e o cactos amendoim gente acredita um galinho só que eu coloquei aqui e deixei esse tempo todo que eu tô sem poder arrumar minhas plantas mesculentas olha o espetáculo que ficou esse vidro gente esse garrafão eu cortei tá o Gil cortou para mim olha um garrafão de vinho e não tem furo tá tem outra não tem furo e ele não enche de água acho que não dá nem tempo de encher de água quando chove tá aqui no tempo tá isso aqui eu deixei na rua ó tá aqui ó sem sombra o que tem sombrite é ali eu já vou mostrar para vocês olha o espetáculo que tá as pendentes coloquei tudo pra cá tô bem feliz com elas aqui troquei os é por essas correntes para ficar mais segura porque tava de plástico eu fiquei me pelando de medo que ela caísse no chão já pensou despencar tudo isso aqui então coloquei tudo aqui o rabo de macaco tá ali e essas lindezas eu coloquei nessa mesa de de que eu achei o Gil stacionar no lixo olha já teve um bom lugar para ela e aí o vidro eu já tinha comprado para outro carretel de de fio que eu tinha ali então eu tirei coloquei aqui que ia ser mais útil para mim os bonequinhos vocês já viram né que eu fiz aqui também no canal que eu pintei olha tá linda a cor desse aqui gente coisa mais linda a mas eu me encanto com essas daqui com as cores dessas maravilhas muito linda muito linda gente quero gravar registrar porque eu nunca vi elas tão maravilhosas tão maravilhosas essas aqui são galhinhas que eu cortei do talo o talo secou o caule dela secou então ficaram as mudinhas a jo batiza também mandou pra mim e olha que maravilha muito linda olha aqui é um vasinho de colar de rubi que eu achei que eu não tinha mais aí quando eu fiz arrumação aqui no quintal eu acabei encontrando ele é um dos vasos que tava escondido aí pro meio da bagunça ele também já tá com a coloração bonita olha aqui tem outro vaso dele também que é um arranjo né que tem essa daqui que eu deixei e essa aqui eu não mexi porque ele tava bonito eu não ia mexer estragar o vaso né então aquele tá mais verdinho ó também tá bonito aí eu deixei nesse tronco que eu fiz também que é suporte e deixei aqui tem esse outro aqui também eu achei que eu tinha perdido meus colar de rubi e esse aqui tá com flor olha só fazendo arrumação a gente acha eu nem sabia que tava ali olha que lindo ai o que eu fiz olha a escada olha a escada que eu fiz com a escada deixa eu filmar direito eu virei o celular olha a coloração aí o que eu fiz com a escada eu enchi de vasinho um atrás do outro os vasinhos de barro cerâmica eu coloquei suculentas aqui até lá em cima olha o que tinha de ser dunda eu coloquei lá lá tem uma rosinha do sol aqui algumas suculentas olha a cor dessa daqui que tava no sol gente ela tava ficando já vermelha olha aqui e ela é bem verdinha né então colar de rubi também tava bem desidratado sem água então ele ficou bem vermelho aí eu plantei essa linda pra cá que também a cor dela já tá ficando bonita ela tava verde aqui eu fiz outra muda dela e não podia esquecer da minha linda perle eu tenho essa aqui bem grande que tava no outro vaso de plástico pra sair tudo pra cá minhas queridinhas né essa daqui também já tava bem bonita nesse vaso olha ali a flor dela eu já fiz outras mudas lá na frente olha ali como é que a florzinha dela bem miúda eu achei que a flor seria diferente e também tem essa aqui que é a melaco né vocês conhecem essa que já tá dando com botão de flor tá com a cor maravilhosa cada folhinha que cai ela nasce brotinho ela tava aqui então agora já organizei ó esse aqui é o colar de eu acho que eu acho que é o colar de pérola mas ele é aquele coloridinho sabe como é que se diz esqueci mas eu tinha comprado faz tempo eu não sabia que ela existia mais achei então tá tudo organizado mais uma mudinha aqui ó então eu achei esse aqui eu deixei aqui no chão mesmo organizei deixei aqui então tá organizada minhas suculentas aqui as minhas queridinhas vai ficar tudo aqui pra trás aqui tem mais outro replante que eu fiz ó que ele tava bem feio essa daqui passei tudo pra cá olha uma suculenta simples mas como ela é linda gente eu gosto de plantar em vaso de barro assim que ela fica bonita e essa aqui acho que é a gilva né então ela tava pequenininha eu tenho duas mudinhas dela uma coloquei uma coloquei na bacia que as duas bacias grandes que eu já fiz o replante que tá no canal então aquela é menor e essa é a maior que eu tenho essa bacia é grande ó e ela é bem grande também olha a coloração dela que linda aí esses cactos amendoim já tava aqui esses cedum também tava aqui então eu deixei essa composição na bacia assim mesmo ficar aqui do ladinho do banco então ficou espaço então hoje gente só vou mostrar as suculentas pra vocês tá bom no próximo vídeo aguarde aí que eu vou mostrar a panorâmica geral é aberta a imagem como ficou aqui o meu quintal certo e olha aqui a bancada que tava lá do outro lado abandonada no quintal eu passei pra cá ó deixei só essa prateleira aqui coloquei essa aqui coloquei essa ali olha coloquei mais cedum aqui os meus porquinhos sobreviveram esses porquinhos já fiz no canal eu vou deixar ele aqui na sombra porque alguns dos porquinhos lá ó eles estragaram um pouco os pezinhos porque ficaram na chuva então se alguém de vocês já fez ou vai fazer os porquinhos que eu ensinei aqui no canal vocês não deixem na chuva certo graças a Deus eu vim a tempo arrumar aqui meu quintal mudar todas as suculentas plantas e também meus enfeitezinhos assim de jardim ó que eu acho bem fofinho então aqui não pega chuva então agora ele vai ficar aqui tem esse outro porquinho também e esse porquinho aqui que eu virei pra lá porque ele tá bonito desse lado olha então eu deixei ele viradinho pra trás tá essa planta linda aqui que é o cornélio né ó olha a mudinha dele ali gente olha a folhinha que caiu dele tava lá na frente bem abandonada agora eu trouxe pra cá eu tenho duas mudinhas dele tenho essa daqui aqui eu tô fazendo umas mudinhas ó então tá bonitinha essa daqui tem outra do cornélio aqui também olha olha essa daqui que uma vez eu falei no vídeo que eu tenho uma bacia cheia um vaso cheio dessa daqui olha não sei o nome tá mas ela dá flor só que nunca deu flor aqui comigo se alguém de vocês tem e já deu flor vocês falem pra mim porque aqui comigo ela não deu flor mas ela tá com a cor linda linda gente todas elas tão maravilhosas olha a cor dessa daqui essa aqui é aquela gigante né só que ela deu pendão de flor olha aquela lá atrás a pink eu fiz poda nela gente eu cortei o galho e ela brotou aqueles dois galhos ali ó essa daqui eu não sei o nome não sei qual é se ela dá flor não sei essa daqui também tava em fase de dormência mas agora ela tá até que ela tá bonitinha ó coloquei pra cá eu deixei a maioria nos vasos de cerâmica que eu comprei até mostrei aqui no canal onde eu fui comprar aqui na fábrica em tubarão tá então eu comprei e eu acho mais bonitinho assim então aqui atrás vai ficar minhas queridinhas que eu já falei pra vocês as minhas lindas ó eu amo essas suculentas aqui que são as pernas então todas estão lá num vaso de cerâmica então tava uma pra lá outra pra cá então agora eu organizei tudo como eu quero vou deixar aqui ó esse vaso eu não mexi deixei como tá só aqui eu replantei, mexi, troquei a terra aqui eu não troquei algumas eu não troquei ai eu tenho que ver isso aqui porque tem algumas formigas pra cá mas olha que bonitinho que tá esse daqui também tá com a cor linda olha aqui a cor linda dele vou mostrar bem de pertinho às vezes quebra algum galinho ó só enterrar aqui ele nasce de novo eu só quando vejo que cai algum galinho porque a gente fica transportando pra lá e pra cá e acaba quebrando galinho né olha que linda que tá essa bacia é uma bacia de alumínio que eu pintei tá eu já mostrei aqui no canal também faz tempo já ó pintei e plantei essa daqui olha essa mudinha aqui que eu não sabia que existia mais quando eu fui ver lá na frente num vasinho bem feio lá eu achei mudinha embaixo ó essa mudinha tava embaixo e aqui tá mais muda ainda ó olha as mudas que tá carregadinha meu Deus do céu ai eu já coloquei um substrato bom nela misturei com o carolina sói com o outro substrato a terra vegetal esse arranjo tá bonito que eu fiz outra vez também nessa cerâmica com cactos amendoim esse arranjo aqui também tá bonito já tá com filhotinhos tava ali olha esse cactos que lindo também tá bem cheinho ele nasceu essa aqui junto mas eu deixei essa galinha de cerâmica também que eu comprei junto com os vasos e eu não tinha plantado nela ainda então eu tirei todos os vasinhos que tava uma mudinha de cada então quer saber eu vou juntar tudo tirei tudo com outro tipo de vaso pequeno e coloquei assim ó junta bem melhor do que tem muito vaso essa aqui também tá muito bonita olha é uma gavoide né olha que lindas pontinhas dela graças a Deus que não queimou as pontas tá bem direitinho então já tem uma mudinha aqui tem outra aqui e não vou mexer ó tem outra aqui atrás e não vou destacar ó por enquanto eu vou deixar ela assim porque ela tá linda então a gente não mexe no que tá bonito né essa daqui tá com a cor bonita também essa daqui é uma coloração de flor se eu não me engano ela é amarela tá não é aquela amarela grandona é uma amarela pequena bem viva a cor aí eu comprei lá na minha vizinha aqui também só que ainda tá assim tô cuidando dela ainda porque ainda ela tá ela sofreu né olha essa aqui linda então gente são suculentas que eu não sabia onde é que tava mais eu achei que tinha perdido achei umas três mudinhas dela embaixo já replantei pra cá olha que linda a cor e essa nossa olha só a cor que ela ficou passei pra cá ela ficou estressada mudou muita cor e olha o meu porquinho meu porquinho passei pra cá que tava no chão não pode mais ficar no chão que estragou embaixo a cor dele também tava verde já tá mudando verde claro de novo faltava água também faltava cuidar olha aqui a minha que eu tinha feito esse arranjinho também tinha vários suplentes aqui só que tava muito amontoado aí que eu fiz eu tirei coloquei ali na outra jarrinha que eu vou mostrar tem essa aqui também que tá com a pontinha estressada tem mais cactos e amendoim aqui junto então eu deixei assim aqui também que a Gil Batista mandou uma folhinha pra mim junto já tá brotando esse aqui ela também mandou já tá bem grande essas gigantes aqui também são mudas que eu tinha comprado antes olha que linda que tá a cor então eu deixei aqui em cima desse cavalete que o Gil colocou aqui pra mim que colocou desse lado porque tava do outro lado ali e aqui fica melhor pega sol ó essa daqui essa jarrinha aqui também comprei lá daí eu eu tirei da aquela banheirinha ali e passei pra cá olha que lindo que linda a cor dessas daqui gente olha o estresse da suculenta olha o estresse como eu deixo ela linda ela tava bem seca bem seca seca gente tá eu tô assim encantada com essas suculentas então eu quero dizer pra vocês que aqui eu vou deixar as minhas suculentas mais lindas que eu tenho aqui atrás no meu quintal ó e aqui no chão também tem mais um porquinho mais uma jarrinha com essas daqui que tava tudo na frente vai ficar tudo aqui a cor desse aqui nossa gente não tem noção que linda que tá todas elas tão maravilhosas lindas lindas e por último gente vocês lembram que eu fiz no canal esses essas rodas com cipó e plantei suculenta nela né fiz o arranjo suculenta a primeira que eu fiz foi essa daqui a mais bonita que eu tenho então eu coloquei tudo aqui também atrás pra me olhar quando eu for molhar eu vou molhar todas elas e essa aqui precisa molhar muito porque ela resseca e deixa muito feia sabe porque tá no esfagno já bem seco eu preciso cuidar só que agora que eu tô começando a cuidar né e agora que elas tão ficando bonitas essa aqui tá bem seca ó mas eu já tô molhando é de manhã e de noitinha porque antes eu não conseguia molhar que eu não podia andar né agora eu tô conseguindo andar já tá tá ficando bonitinho olha coisa mais linda que tá olha a cor tá muito linda gente eu tô encantada com essa suculenta parece que ela ela tem uma fase né uma fase que ela fica bonita nossa eu tô muito encantada com essa suculenta aqui eu só espetei no esfagno tá vendo e esse aqui eu peguei ali no meu cunhado que eu achei lá numa árvore olha tá verdinha linda linda muito linda então é isso gente que eu queria mostrar hoje pra vocês só as suculentas que elas estão maravilhosas depois que eu mudei aqui pro quintal e aguarde aí o próximo vídeo eu vou mostrar a panorâmica geral aqui do quintal pra vocês como é que tá tá bom gente gostou do vídeo então não esquece de deixar o curtir aí hein quem não é inscrito se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo tchau tchau até o próximo